Olá, pra quem me conhece e pra quem não me conhece, sou Carolina Valverde, fisioterapeuta. Hoje o vídeo vai ser diferente. Hoje eu não vou conversar sobre questões técnicas da fisioterapia. Eu gostaria de falar hoje da esperança. Essa palavra importantíssima é o seguinte. Vocês não podem imaginar, eu como profissional da área de saúde, a diferença que faz quando um paciente chega no meu consultório com esperança, dando crédito ao tratamento. E quando um outro tipo de paciente chega assim, olha, eu já passei por vários profissionais, meu problema não tem jeito, eu vim porque fulano de tal me indicou, mas no fundo, no fundo, já entra no tratamento não acreditando que seja capaz de cuidar dele. Seja quem for. Então, essa palavrinha mágica, esperança, é o seguinte. Quando a gente vai procurar um serviço da área de humanas ou da área de saúde, desde um nutricionista, um psicólogo, quando a gente está precisando de um profissional e vai até ele, gente, vamos esvaziar as nossas xícaras, vamos vazios no sentido de prontos para receber o que esse profissional está trazendo. E vamos colocar esperança na frente, porque ela ajuda demais ao tratamento acontecer, da forma mais adequada e com maior sucesso. Eu queria que vocês pensassem nisso. Responsabilidade. Isso. Qual é a sua responsabilidade no seu tratamento? A importância da gente pegar pra gente o que é nosso. Tá? A gente vai, busca um tratamento, seja por qual motivo for, a gente se encontra com o profissional, ele faz a avaliação, dá o diagnóstico e dá as orientações. Mas a gente tá fazendo a nossa parte? Muitas vezes, não. Muitas vezes, o resultado do tratamento não é tão satisfatório, a gente volta lá no profissional e fala, olha, não melhorou o tanto que eu imaginava, ou não aconteceu do jeito que você falou que ia acontecer. Mas a gente fez a nossa parte? Então, a questão da responsabilidade, de tomar pra si o próprio tratamento, isso é definitivo. Vamos refletir sobre isso e até o próximo vídeo.